Hi stars! Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. E hoje, gente, o vídeo é desafio das séries mais torta na cara. E como vai funcionar esse jogo? Gente, estamos aqui com a Graziele, participação nesse vídeo do canal. E cada uma de nós pensamos em duas séries. E aí vai ser assim, cada um também pensou em dois objetos. Exemplo, começa eu. Eu vou vir aqui no meio, elas vão virar de costas. E eu vou colocar um objeto referente a uma série. Que lembre-se desse objeto, vai lembrar alguma série. Ou vai lembrar o nome de alguma série, vai representar a série. Aí na hora que eu falar já, elas vão virar e vão tentar adivinhar a série. Quem for mais rápido, ganha. E quem errou, ou não conseguiu falar, ou falou, depois vai levar torta na cara. É isso, gente. Vocês vão entender ao decorrer do vídeo. Mas vamos lá. Medo. Gente, quem vai começar com o objeto sou eu. Então já vou lá buscar. Elas vão ficar de costas. E vai ter em ordem, assim, ela depois da graça. Aí depois eu... Aí depois volto de novo, entendeu? Porque vai ser duas vezes de cada um. Mas vou lá pegar o meu objeto. E você aí tenta lembrar qual é a série. Tenta adivinhar aí com a gente, tá bom? Gente, esse é o objeto que eu peguei. Ver se vocês conseguem pensar em alguma série. Enfim, vamos ver quem vai ser a mais rápida. E eu sei, elas vão pensar em alguma série, né? Mas acho que tá muito fácil. Três, dois, virem! Tem bom para o Gaios. Torta, né, Grazi? É, tava fácil, gente. Minha irmã só foi mais rápido mesmo. Mas tipo, dentes de vampiro. A gente já tá nervosa ali com a torta. Gente, ela falou, não suja o meu cabelo. Coitada, gente. Eu não tenho que não ver os vídeos aqui do canal, não. Quando tem torta. Então vamos lá, gente. E, gente, lembrando, a gente vai falar um da série errado mesmo, tá bom? Porque a gente não é bem-vindo nem nada mesmo, entendeu? Não, eu não vou falar. Preparo. Pera, o cabelo não vai ser barulho, eu acho, gente. É, eu vou ser barulho primeiro, né, gente? A Galinha. A Galinha. Ai, amor, eu pedi. Eu vou pegar um todo. Vamos para a próxima rodada. Veja a Graziere, mostrar o objeto. A gente tá com medo. Gente, eu tô com medo. Gente, aqui tá o objeto. Nossa, tá muito linda. Um, dois, três e já. A gente tá falando no fundo. Ah, o que era? Eu tratei isso, gente. Outra vez? Não. O que é? Não sei lá. Não é isso aqui, tá? É isso aqui. Bicicleta? Ai, gente, calma, tem que pensar uma coisa. A gente já falou que tava na cara. Onde tava na cara? O Sr. Pinks. Acertei? Não sei, acertei na cara. A gente não tem bicicleta. Meu Deus, nem acredito. 2.1. Não tem bicicleta. Não tem bicicleta. Eu estou. Vamos lá. Seja rirvozinha. Gosta e eu não agrada. Ai, que nojo. Ah, não. Você lhe esperou. Toma. Aprender. Que cheiro horrível Ah, é horrível Olha isso, maldade Achei que ela ia só no rosto Mas é mais rodada, tá querida Então vamos, próxima rodada, agora minha irmã pega o objeto Gente, lembrando, pode repetir sério Mas tem que ser outro objeto e afim Eu quero ganhar, me deu pra dar uma torta na graça Bem no cabelo, porque ela riu quando foi do meu cabelo Tá, coitada Esse é o objeto Eu acho que assim Representa, o nome é um pouco difícil 3 e já Eu sei Eu sei, eu sei Ah, eu sei, aquela Tetrônica sensual É? Tetrônica sensual Eu já assisti isso Os três e por quê? É que eu não assisti Você assistiu mais comparadas que eu Os três da menina que grava fita e tal Meninos não forem assim Ah Eu já tava achando que era aquele outro menino Ah, atípico É É verdade Não me abenço muito Um doaci Não, velho Não tá vendo não, por favor Um doaci Nossa, velho Maldade na moral Foi muito, gente Olha isso aqui Que lindo Que lindo Não, dá até pra ver como ela fica de cabelo branco Gostei Tendência Póxima rodada Gente, esse é o objeto Tipo, muito fácil Muito mesmo Entendeu? Pode Vamos ver Se meu irmão vai se sujar agora Ou se é grave Vai se sujar mais ainda, né? 3 2 E 3 E JAAAAAAA Vai É É É A graça que eu já Eu só lembro que eu li a camisinha Então, é muito fácil, gente Tá, gente Eu não estou preparados nesse momento Obrigada a todos que me apoiaram Mas Nada, gente Vai 1, 2, 3 e 1, 2, 4 Ó Não é mais um poço Gente Eu não quero nem abrir o olho Verdinha, gente Olha isso A graça não foi nada Boazinha Se não for mostrar ninguém Estímulo daqui Eu nem brinco É, gente Eu estou Eu ainda meu cabelo Gente, agora a graça foi lá pegar o objeto Então agora é eu e meu irmão Uma contra a outra Gente E eu vou ganhar Eu já o cabelo dela Não Ó A minha tá suja Bem boa Gente, estou aqui com outro objeto Mas nada a ver Meu Deus Veja Um óculos, gente Tanta gente usa óculos Pra casa de papel também? Não Pra casa de papel? É É Não é pra casa de papel? É, professor Acertei Agora eu tenho que enfrentar Gente Acertei Não, mas eu não vi que saia de óculos Meu Deus Não, foi boa, gente Foi boa Pensar mesmo Só que Eu não achei que ia falar de novo Tipo, para as pessoas no óculos Eu falei Professor, você vai Não, mas eu só chutei, gente Eu jurava que não era isso Eu nem pato perto Porque acabou de ser lá Cai de papel Vai ser de novo Não, mas tá bom Gente Ó a minha mãe Por favor, Bruna Ai, meu Deus Um, dois, três E Muito bem Olha isso Meu Deus Gente Já deixe seu like aí Porque olha essa situação Se vocês gostam desse tipo de vídeo Dá um like Comenta aí E é isso aí Quem ainda não é inscrito também já se inscreve Última rodada já? Última É, agora ganhou o objeto Quem será que vai sair É Eu tomara que seria eu que ganho, gente Porque olha isso Que eu acabei de sentir A graça tem que levar mais uma torta Para finalizar Gente Esse é o objeto Ai, meu Deus Não sei se vai dar para entender Se ela vai lembrar o nome da série Mas vamos lá Três Dois Um Eita, perigão Ah É Gatuna Que ela tinha uma caixa cheia de objetos É, gente Quem assistiu Entendeu Olha só Meu Deus Torta Torta Gente Eu pensei que ia me fazer Mas como eu falei Como eu tô fazendo É Então Pensa que eu ia levar para casa E agora, gente Como o gran finale Tem que caprichar, né Não Não, meu amor Não Um, dois, três E Não, dois, três E Não, dois, três E já Não, velho Não, não Olha aqui Gente Eu caprichei Lione, entendeu Foi no cabelo No rosto Não sei mais onde me copiu Mas, gente Gente, esse foi o vídeo Aqui, finaliza lá Espero que eu Não vai vir Vai, gente Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal Enfim, gente Foi isso Beijo, minhas estrelas Que Deus ilumine o coração de vocês Bye Bye Tchau 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 Tchau